Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Luiz e hoje pessoal nós estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês de Roblox E hoje pessoal, estou com a roupa do Tex, porque eu queria né, eu comprei, não adianta você fingir seu Tex, porque vocês vão saber pela voz e pelo negócio Bom, o que eu falo? Que eu sou o Luiz, então a gente vai fazer uma historinha aqui no BloxBark, sozinho mesmo, não tem ninguém Então, bora começar Era uma vez, um pai muito estudante, que sempre estudava no seu livro de receitas Ai ai, que dia bom, mas eu estou ficando com fome Bom, vou continuar lendo, que aí depois eu aprendo a cozinhar Ele adorava cozinhar, então já era de noite, então ele deveria fazer o jantar Ele foi tomar banho para fazer o jantar Quando ele foi lavar as mãos, por causa do trabalho Depois de lavar as mãos, ele foi tomar banho Tomando banho E ele estava limpo, só que ele precisava de energia e de fome Então, ele foi comer alguma coisa Deixa eu ver, apagar as luz Porque eu não quero, não quero, porque eu não exergo energia Ele adorava esse Tex HS Então, ele decidiu pegar alguma comida para comer Bom, eu acho que vou pegar Isso aqui Ele foi cortar a sopa de legumes Eu aprendi como que faz isso Ok, agora eu tenho que ferver Ele tinha que ferver para conseguir fazer a comida Então, ele decidiu fazer O seu filho tinha morrido, então ele vive sozinho A comida estava sorvendo Eu não decidi mexer mais um pouco e colocar O nível de cozinha dele era muito bom Então, ele decidiu colocar na mesa E pegar esse outro para jogar no lixo Porque ele já estava bem velho Ele colocou a comida no lixo Então, ele pegou essa comida E deixou aqui um balcão para quando ele chegar, conforme ele comer Então, ele foi dormir Ele apagou a luz E foi ao quarto Ele pegou um livro E se deitou na cama Para ler um livrinho Pegou o livro e começou a ler Não queria tanto que minha família estivesse aqui Amanhã veremos Não queria tanto que minha família estivesse aqui Mas isso me deram E o livro Eu Door Ele estava dormindo, e o trabalho dele era de um dia, e não decidiu fazer o pior, ele fez o seu melhor para cuidar da casa, quando seus pais e seu irmão morreram, ele mora sozinho e ele tem um livro, a casa dele era de, ele não era rico nem nada, ele só era uma pessoa normal. As pessoas zoavam da casa dele, só porque ele era, não tinha uma casa boa, ele acordou e queria trabalhar uma noite, bem tardona, ele não queria estragar a noite, então ele deixou de trabalhar na noite, escondido, mas ele já é um trabalho. Então ele ligou o abajur, começou a procurar um trabalho. Ele começou a procurar, procurar, não achou, quase nenhum. Então ele achou um emprego, de caixa. Ele foi trabalhar o mais rápido possível, ele estava completamente grande, então ele foi trabalhar. Ele foi correndo ao trabalho, de caixa no mercado. Ele não queria perder seu tempo e foi correndo rapidamente. Achei, estava quase chegando ao mercado, estava vendo, bem tarde o que estava chegando ao mercado, ele era o caixa. Então ele adorava esse trabalho. Pegando mais uma sacola, escaneando. Então ele foi rapidinho. Ele pediu pegar a caixa de sacos, e eu vou pegar os sacos, e eu tive muito trabalho. Ele adorava que ele trabalhava de mercado. Ele queria trabalhar todos os dias lá. Colocando várias coisas aí. Ele conseguiu encontrar mais um trabalho. Nossa, ele era bom. Ele pegava duas sacolas por vez, para que o cliente conhecesse mais. Então, ele decidiu. Só trabalhar nesse mercado. Ele tinha dois. Ele decidiu trabalhar muito. Então, eu era o último cliente dele. Escaneando e escaneando. Ele falou. Nossa, está muito inteligente esse scanner. Bom, ainda bem que é o último trabalho do dia. Bom, agora eu preciso sair. Vai. 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 0,27. Vai ser o suficiente. Agora eu preciso fazer compras. Ele precisava fazer compras para a casa. Então, ele decidiu pegar maçã. Cabana. Porque nem de novo. Calدinho. Uva. E água. Ele foi lá . Ele esperou na fila. depois de escanear ele foi embora pegando todos os ingredientes ele foi pra casa ele queria trabalhar de isolador mas o isolador já estava cheio então ele foi trabalhar no caixa mesmo ele foi por ai andando começou a encontrar a sua casa mas eu estava procurando achando oi 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 ele estava cansado de andar, então eu tive que andar ele finalmente encontrou o carro ele queria então ele foi diretamente correndo para a casa Ele estava muito bem Estava de noite E era 5 da manhã A comida já estava velha Então ele jogou no lixo Ele estava com fome Ele não tinha diversão E a energia dele estava muito ruim Então ele decidiu procurar alguma coisa na geladeira Ele decidiu fazer um chile Então ele decidiu cortar Cortando, cortando, cortando Ele assistia YouTube de vez em quando Então ele decidiu tirar a sua sopinha Ele estava fritando Ele era bom Agora ele foi ver A sopa que ele fez Fervendo a sopa Põe sal Mexe E a sopa estava quase pronta Então ele põe mais sal E ele frita Então ele decidiu colocar o chile E comeu Então ele decidiu colocar o chile e pegar E comer em pé Ele pegou e jogou no lixo Porque ele não gostou daquele chile E ele veio Ele queria fazer tacos Então ele decidiu fazer tacos Para o seu fome ser mais gostosinho Ele está muito odiado Mas ele tive que fazer E eu tive que fritar Ele estava fazendo 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 Ele estava muito odiado Não tem ninguém para ficar comigo Também meus pais morreram Eu não tenho ninguém Ai Com esses tacos Ele não queria trabalhar agora Porque ele estava muito odiado Ele estava com fome Ele decidiu comer todos os tacos Porque não tinha ninguém E estava com muita fome Comendo todos os tacos Ele estava com muita dor de barriga E foi Diretamente para o banheiro E foi Ele estava muito cansado Naquele dia Que ele quase trabalhou Então ele deixou de levar as mãos Surge-se de Um monte de coisa E eles colocam as leite Então ele decidiu pegar o copo da água Deixa ele pegar a água que ele sabe com sede Então ele queria se divertindo Ver o jornal de hoje Ele não estava interessado no que ele queria entrar para assistir o ler Ele estava muito sujo com o cheiro E o rio Ele estava feliz Tomou banho Já ótimo Então ele foi para fora continuar a sua caminhada E depois desligando todas as mãos para que ninguém entrasse Ele trancou E foi correndo Continua no próximo episódio Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Like e se inscreva no canal Porque galera Estou com roupa do Tex Finalmente eu comprei São poucos robux Eu comprei O que está escrito aqui? Xbox Minha casa fica do meio do nada E galera Se vocês querem mais Vídeos De Blocksburg Escreve nos comentários O que estarei fazendo E Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E Até o próximo vídeo Falou